E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aquahob, meu nome é André e pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar enfim, uma coisa bem incomum aqui no canal, chamei um amigo que ele é especialista em fotografia da vida selvagem, o cara já tem várias e várias fotos reconhecidas aí nacionalmente e por incrível que pareça, do dado a gente falando ali pelo Instagram, descobrimos que somos da mesma cidade tá certo? Então, não podia deixar de chamar o cara pra vir aqui pra tentar tirar as fotinhas dos nossos betas, ele nunca tinha feito isso ainda fotografia de peixe e tudo mais, mas o homem já tá aqui já tá brincando, dá oizinha aí meu filho E aí pessoal, tudo beleza? Vou mostrar aqui um... Olha aí, bora lá Um pouquinho do que tá Não sei se vai dar pra ver, depois o André Edita e coloca a foto pra vocês aí, o resultado Vai aparecer aqui no vídeo ainda, algumas das fotos que a gente tá tirando Vai aparecer também lá no nosso Instagram Arroba CanacoAroby No seu Instagram também? Arroba Rumão, dois R's, R-R-U-M-A-O Vou botar aqui também pra vocês assistirem Tanto o vídeo, como seguirem ele lá no Instagram Beleza moçada? E logo logo ele vai começar a postar umas besteiras aqui pelo YouTube também Então, olha a descrição aqui do vídeo e siga também pra você não perder nada Beleza? Então agora eu vou botar alguns trechos de algumas coisas que a gente vai mostrar por aqui Não vou perturbar muito ele não, pra ele fazer umas fotos massa aí pra gente E é isso, continua assistindo o vídeo Se gostar, deixa teu like Beleza moçada? E agora é isso aí, sem mais enrolação Bora lá pro vídeo Olha aí pessoal Já tamo aqui, né? Botei aqui esse bem improvisado, um birozinho que a gente tinha ali Alguns aquários de fotografia, certo? Esses aquários de vidro vieram lá do Alex, né? Do Sobral E esses menorzinhos aqui de acrílico Vieram do Vivenda Show de bola Aí já botei uns samuraisinho aqui lá, ó Esse samurai, ele tá quase black dragon, né? Ele não fechou ali a... Quer dizer, ele na verdade fechou bastante a armadura Então Acabou Perdendo um pouco da característica do samurai Né? Mas mesmo assim, tá com um shape muito bacana E o rumão tá aí tirando um rumão de foto Aí já tem um outro aqui, ó Esse outro aqui, ele tá Com pouquíssima armadura, né? Então já classifica mais aí Quase pra um mamba Do que pra samurai, né? Enfim, os bichos estão Estão tudo encapetados Da armando pro nada aqui, ó Esse tá lindo de verdade, viu? Esse daqui é o modelo número 2 Já já entra aí pra... Pra seção dele aí também Olha aí, ó Olha o bicho Acho que ele deve tá vendo algum reflexozinho dele também, né? Muito massa Já já vamos buscar também esses maracai Que a gente achar ali de colorido e bonito Vamos botar pra cá também Vamos ver esses bichos se armando e agora Vamos lá o negócio agora ficou sério, se liga ali eu não sei se vai ficar bom não, mas o negócio está que massa, cara já vai deixando seu comentário aí, se você acha que vai ficar legal olha aí pessoal, já encerramos ali os samurais agora é hora do amostrado aqui é o amostrado do papai se liga esses marracais, filhos de importado aí e pessoal, acho que a gente vai finalizar com esses heads aqui head dragon, o marracais ainda está ali, ainda está rendendo o bicho é pozista que só ele já trouxe mais uns head dragons para cá aquele dali que está atrás, muito top também vai dar bom, olha ali show de bola e é isso aí pessoal terminamos ali as fotografias, rafarramos o bucho aqui em bolinho de mim cafezinho ei, acaba na quintura não é doido acaba na quintura, vamos fazer o que? tomar café mas é isso aí pessoal, sigam aí o Rumão, sete lá no Instagram sigam aqui no YouTube também, vou deixar o link do canal dele logo logo ele vai começar a postar umas coisas bem legais aí também no canal dele diga aí, eu vou escorrer do teu canal galera, eu trabalho com fotografia de natureza como o André já falou sou observador de árvores também, board watching e vou começar um trabalho aqui no YouTube mostrar, dar dicas de fotografia como atrair os bichos para fotografar melhor local, luz, fundo essas coisas em estratégia e tal então segue lá, fica de olho que em breve tem novidade show de bola então é isso aí pessoal, raficadinha que é mosca demais arro marinho então é isso aí fiquem aí com algumas fotinhas que a gente fez hoje tá certo? e é isso olhem sempre a descrição do vídeo tem muita informação legal para vocês aí beleza? então é isso aí fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu pessoal tchau 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 tchau